Olá, turma! Bom dia! Aula 2 de Língua Portuguesa, Figuras de Linguagem. Iremos nos divertir muito com algumas melodias na figura de linguagem. Já separou seu material? Pegue sua agenda, seu livro, seu caderno, separa aí um cantinho e vamos aí viajar nas nossas figuras, na nossa linguagem denotativa e conotativa. Olha, segue aí o nosso roteiro, tá? Bom dia pra vocês! Iremos estudar denotação e conotação, figuras de linguagem, figuras de linguagem na melodia, certo? Iremos estudar também duas músicas. O nome de uma é Construção. O nome dessa música é Construção, ela é composta por Chico Buarque e ele escreveu essa música, né? Essa melodia em 1971. Apesar de você, ela é muito conhecida também, ela foi ao ar em 1970. Teremos também atividades e correções. Presta atenção, foco, viu? E questões também do Enem. Quero que vocês arrasem aí nessa produção. Já falamos bastante sobre isso. Em síntese, toda palavra possui um significado denotativo, já que em nossa palavra, ela tem dois planos. Nessa, tem o conteúdo e a expressão. O conteúdo é o significado, a expressão é o significante. Aí, temos já esses dois valores. Denotação, que é o sentido real, significado restrito, uma linguagem comum. E conotação, que é um significado amplo. A conotação é uma figura de linguagem. Eu, particularmente, sou figura de linguagem em vida. Imagine quando o Lulú Santos disse na melodia dele, não haveria luz se não houvesse escuridão. No sentido que? Conotativo, conotação. Agora, quando eu olho para alguém e digo assim, acenda aí esta luz, por favor. Sentido real, denotativo. Se liga aí, ó. Expressão, rica em expressão, conotação, figurado. Denotativa, significado restrito de uma linguagem comum. Pega teu caderno aí, corre aí rapidinho. Coloca aí, ó. Atividade, identifica o sentido denotativo ou conotativo de cada uma das seguintes frases. Você tem aí oito frases, certo? E nessas oito frases, você vai colocar D para denotativa e C para conotativo. Olha aí, primeira frase. As flores lindas da primavera já apareceram. Sentido real ou sentido figurado? Mulheres são frágil, flores. Olha aí esse sentido. É real ou irreal? Os cães ferozes lá tem pouco, tá? No sentido real, esses cães ferozes. Pobre ladrões, cães da noite perdida, Ivan. Esses pobres ladrões, né? Cães da noite. Ele tá no valor real ou no sentido figurado? Olha direitinho aí, ó. Qual o sentido da terceira frase de cães? Qual o sentido da quarta frase de cães? Tem o mesmo sentido? Tem o mesmo valor? Tem o mesmo contexto? O seu olhar ilumina toda a esperança eterna. Observa aí se tem um valor conotativo ou denotativo. A luz que ilumina o dia é natural. Que valor eu tenho aí, ó? Meu coração é uma escola de samba. Eu estou falando literalmente, figurado, ou estou falando com realidade? O amor hoje parece fosco. Veja aí que no próximo slide passarei a correção. Quero que todo mundo arrasa. É só uma revisão, viu? Segue aí a correção. As flores lindas da primavera já aparecem. Sentido ré-al. Mulheres são frágeis, flor. A mulher foi comparada às flores. Sentido figurado, conotativo. Os cães ferozes lá têm pouco sentido real. Realmente é o animal. Mas quando passa para a próxima frase que diz Pobres ladrões. Cães da noite perdida. Então ele está comparando que os ladrões são cães. O seu olhar ilumina toda a esperança eterna. Ele comparou o olhar dela com o ser iluminado, cheio de esperança. Por isso tem um sentido de conotativo. A luz que ilumina o dia é natural. Observe aí, ó. Sentido denotativo, real. Meu coração é uma escola de samba. Ele comparou o coração feito um samba. Então veja o sentido conotativo. O amor, o amor, hoje parece fosco. Comparou o amor a ser uma coisa fosca. Então tem um sentido o quê? Tem um sentido conotativo. Pega aí teu caderno. Copia aí essa questão, ó. FATEC 2019. Analisa o quadrinho. Você vai bem esse quadrinho, ó. Certo? Essas quatro sequências aí, ó. Nesse quadrinho, ó. O quadrinho de Laerte representa uma crítica à realidade atual, visto que nela a personagem, letra A, perde sua função social, pois o desenvolvimento de novas ferramentas acarreta na sua absolência. Ah, professora, não sei o que nome é esse não. Pega o dicionário. Faz a pesquisa aí, ó. Perde, letra B, perde sua identidade devido às expressões de um cotidiano estressante diante de uma rotina amassante repetitiva. Letra C, é substituído pela tecnologia que, de tão evoluída, passam a assimilar hábitos corriqueiros da sociedade. Letra D, perde sua identidade devido ao abandono da vida no campo, pois já não é capaz de realizar ações corriqueiras sem auxílio. Letra E, apresenta pior quantidade de vida, pois ao abrir mão de sua identidade, conecta-se à tecnologia para alcançar maior eficiência em suas atividades coletivas. Observe a imagem bem direitinho do quadrinho, observa a tirinha e foca na pergunta, ó. O quadrinho de Laerte representa uma crítica, grifa aí, ó, no seu caderno, copia no teu caderno, ó, veja que é uma questão de 2019, é recente, ó, uma crítica à realidade atual. Aativa correta seria a letra B, perde sua identidade devido às expressões. Esse quadrinho destaca bem a vida nos grandes centros urbanos, observaram, perceberam isso, ó, onde o indivíduo passa a ser algo condicente com o meio em que ele vive, que ele está vivenciando nesse meio social dele, ó. Quando ele diz assim, as expressões de um cotidiano estressante diante de uma rotina repetitiva. Se você observar bem, voltar aí o slide, você vai observar que a torneira, quando ele está deitado na cama, pegando o jornal, são... ele tem que ser condicente. Pega o dicionário aí, pesquisa aí novamente, ó. Ó, ao meio que ele vivencia, quem acertou, espero que uma, a metade, ou quase toda a turma tenha acertado, que eu sei que vocês só, é só sucesso. Falamos do sentido conotativo, denotativo, iremos agora relatar um pouquinho sobre as figuras de linguagem. São fugas discursivas da língua. Fugas, o que são essas fugas? Uma vez que sempre uma ideia pode ser comunicada, literalmente, é aí a criatividade humana, né? Que se... há uma adaptação da realidade do mundo. E essas fugas discursivas, com essas figuras de linguagem, fogem totalmente do quê? da nossa realidade, no sentido conotativo, né? Observa aí, ó. A primeira figura que iremos falar é da comparação. Se liga aí, ó. A comparação tem elementos conectivos. O que é deles que é mais utilizado é o como. Mas tem outros, ó. Assim como, tal, tal qual, tal como. Estabelece uma aproximação entre dois elementos. É interessante que essa figura de linguagem, essa comparação, ela sempre vai apresentar um conectivo, dando um ênfase a esta comparação. Iremos agora escutar uma música, a Constituição, composta por Chico Buarque, no ano de 1971. E nela vamos observar a utilização constantemente do conectivo como. Constantemente. Observa aí, ó. Observem aí, ó. O amor daquela vez, como se fosse a última. Observa aí, ó. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua como seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Observa aí no primeiro, segundo, terceiro e quinto verso, a presença da comparação. Você tem aí, ó. Como, 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 como. Né? Daí você vai descendo um pouquinho. Daí você tem aí, ó. Sentou-se para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Olha o como, novamente, a comparação, ó. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Certo? Você tem aí, dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Olha aí a conotatividade, né? O sentido figurado, presente aí nessa canção. Lá no finalzinho, você tem aí, ó. E se acabou no chão. Perdão. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. Foi comparada aí, ó. Ao pássaro. Vamos ouvir agora essa melodia para você ver. A belíssima música. E você comparar aí, ó. Vê os significados e os conectivos. Vem direitinho, ó. Só um pedacinho dela, ó. Amou-la aquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo, um desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e cavalhou como se onísse musical. E tropeçou no céu como se fosse um bebador. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Certo? Deu pra ver direitinho, não foi? Com relação à metáfora, pensamos que a palavra-chave para entendermos é a subjetividade. Certo? Novamente, Chico Buarque foi um mestre para utilizar a figura de linguagem em suas músicas. Certo? Vamos ouvir aí uma das suas músicas. Que é um severo controle de censura imposta pelos militares nessa época. Por volta de 1900. Não sei se foi em 71 ou em 72. Não, foi em 1970 e 71. Essa censura. Marcílio já deve ter falado em suas aulas. Vamos lá? A música, apesar de você ser composta em 1970, é um belo exemplo de utilização dessa espécie de figura de palavras, metáfora. Um leitor menos atento acha que é simplesmente uma discussão do marido e a mulher. Quando você ouve, você percebe que é uma crítica ao regime da época de 1970. Vamos ouvir a melodia? Observa aí nessa melodia. Certo? Escutem com atenção. Hoje é você quem manda. Acha que é o marido ou a mulher? Falou, tá falado. Você acha que é o Iano e a mulher, mas não era. A censura da época. Preste atenção. A censura. Marcílio já deve ter comentado com vocês. Apesar de você, Chico Buarque. Você é quem manda falar. Alô, tá falado. Não tem a discussão. Não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Você que inventou esse estado. Esse estado. Inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado. Esqueceu de inventar o perdão. Desculpa aí, falhou um pouquinho, certo? Mas deu pra compreender. Certo? Há metáfora aí nessa presença. Certo? Há uma comparação. Não que você veja um como. Se alguém perguntar. Ô, professora. Que figura de linguagem eu tenho aí? Uma metáfora. Olha o que diz lá no seu livro, na página 63. Certo? Há um elemento de comparação que não está implícita. Não está na comparação. Tem no seu livro, na página 63. Tem, dizendo. Comparação. Você vai encontrar logo o como. Ou algum conectivo que compara. Já na metáfora, não. É um exemplo dessa música aí, ó. A catacrese ocorre quando não existe um termo específico para designar algo. E por isso, utiliza-se de outros termos para substituir essa falta. Precisei chamar um macineiro para consertar o pé da mesa. Olha aqui destacado, ó. Para temperar a carne, use alguns dentes de alho, ó. Certo? Olha o que diz aqui, ó. Quando não existe um termo específico, utiliza-se outros termos para substituir esta falta. Já a gradação ocorre quando se utiliza uma sequência de palavras que intensificam uma ideia. Está muito frio, congelando. Uma temperatura glacial. Então, a gradação requer o quê? Ó, veja aí. Observe aí, ó. Uma sequência de palavras que intensifica. E aí? Você é um ser irônico? Você gosta de tirar uma andinha? Você é irônicozinho? Preste atenção. A ironia ocorre quando se expressa uma ideia por meio de uma construção que diz o oposto. Essa frase aqui é perfeita. Ó, meu amigo é um gênio. Você pensa que ele é o cara do estudo. Esse é topado. É o cara. Faz três anos que ele cursa a mesma série escolar. Poxa, peraí. No início ele não era um gênio? E como é que ele ficou aí três anos na mesma série? Não pode. Então, é uma ironia. Expressa uma ideia de uma construção que diz o oposto. Ó, como era que o cara era o gênio e passou três anos na mesma série escolar. Não pode, né? A hipérbole corresponde ao uso intencional de expressão muito exagerada para, certo? Esse exagero, tá? Que demora. Estou esperando há séculos. Observa aí há séculos. Como se você tivesse... Estou morrendo de fome. Aí você olha pra ele e já morreu porque você está em pé, porque você está vivo. Certo? Significa que é o quê? Um exagero, né? Nas suas expressões. Já a antítese. Dar-se quando se utiliza duas palavras ou ideia com significados opostos. Quem ama o feio bonito lhe parece. Opa, peraí. Ele é feio ou é bonito? Mas, segundo, né? Os grandes pensadores, poéticos, romantistas. Diz que coração nem a nossa visão enxerga, né? Quem ama o feio bonito lhe parece. É um ditado popular. E você observa aí significados opostos. Feio, bonito. Paradoxo. Isso ocorre quando duas expressões opostas são utilizadas de maneira que foge a lógica. Ela achava o feio e bonito ao mesmo tempo. Onomatopeia. É a tentativa de reproduzir os sons, ó. Tic, tac, tic, tac. O som do relógio, ó. Barulho pela escrita. É muito comum em histórias, em quadrinhos, de berro em berro, que o gato deu minhau. Olha aí, ó. Reproduzir sons. Onomatopeia. Reproduz sons. Minhau. Aliteração. É a repetição de um mesmo som consonotal. Certo? Veja aí. Esse som consonotal, você percebe em todos os versos nessa estrofe, a presença do V. Vozes veladas, velodosas, vozes. Volúpias dos violões, vozes veladas. Váganos velhos, vortices velozes. Dos ventos vivas, vã vulcanizada. Quem escreveu esses versos foi Cruz e Souza. A aliteração é a repetição de um mesmo som consonotal. A sonância é a repetição de um mesmo som vocálico. Certo? Observa aí, ó. Berro, pelo aterro. É, I, O. E aterro tem É e O. Pelo É e O novamente. Desterro. É e O novamente. Você vai para o segundo. É e O novamente. Berro. É e O novamente. Pelo. É e O. Seu. É. Erro. É e O. Essa repetição constante nas palavras desses versos, na música de Arnaldo Antunes, com o mesmo som vocal, se dá-se o nome de assonância. Escuta aí a música, ó. Pelo aterro, pelo desterro, berro pro seu berro, pelo seu erro. Quero que você, e você, meu pai, sou o seu viseiro, gritando, mãe. Esse papo meu tá... Certo? Foi notório aí? Essa repetição do mesmo som dá o nome de assonância. Se liga aí uma questão de Enem 2004, ó. Cidade grande. Que beleza, Monte Claros. Como cresceu Monte Claros? Quanto a indústrias em Monte Claros. Monte Claro cresceu tanto, ficou urpe, tão notória. Prima rica do Rio de Janeiro, que já tem cinco favelas, por enquanto, e mais promete. Carlos Dumont de Andrade. Cidade grande. Foi do Enem de 2004. Entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se a metalinguagem. Ah, professora, eu não me lembro. Então, procura do dicionário, tá? Pega o teu dicionário, que eu não vou dizer não. Que consiste em fazer a linguagem referir-se à própria linguagem. Ó, a explicação aí, até na questão tem a explicação. B. Interstualidade. Lembra do livro do oitavo ano, que trabalhamos constantemente com o texto. Dom Quixote. Depois a gente lê um texto de um conto de um menino que queria ser Dom Quixote. No momento eu não me lembro o nome do texto. Mas eu lembro bem que Dom Quixote fazia referência a esse conto do menino que brincava, que queria ser Dom Quixote na vida real. A ironia. Você é irônico. Que consiste em se dizer o contrário. Certo? É uma crítica da intenção que quer falar e falar o contrário. Denotação. Sentido real. Certo? Sentido real. Não confundo com sentido, né? Figurado. Prosopopeia. Tem o som de um ser inanimado? Olha direitinho. Vai por eliminação. Certo? Lembra que daqui uns dias você estará, ou daqui uns anos, fazendo prova com questões assim, ó. Tá? Foco. Foco, foco, foco. Estudem. Pessoal, cega aí as atividades, certo? Copie no caderno direitinho e responde. É uma revisão de figuras de linguagem. Essas questões que vão para a sua residência são todas do Enem. Certo? Copia. Enem. Concurso. Presta atenção na leitura. Certo? Foco. Arrasem aí. Observem o contexto. Se liga nas dicas. Vai por eliminação. Observa bem. Olha a frase destacada. Tu és a chuva e eu sou a terra. Responde direitinho. Essas atividades vão para a sua residência. Responda aí. Vai não. Você já está na residência. Desculpa aí, galerinha. Desculpa aí. É porque é difícil se acostumar, né? Com essa nova realidade. Outra questão aí. Leia os versos com atenção de Murilo Mendes. Observa também com a figura de linguagem que ocorre nos versos. Presta atenção. Cinco e seis. Não são em todos os versos, não. Presta atenção quando você for responder a essa atividade. Tchau, turminha. Espero que tenha gostado aí das melodias. Desculpa aí a cantora. Mas eu espero que vocês, nessa revisão, aprendam realmente as figuras de linguagem. Fica com Deus e até a aula três. Deus abençoe vocês. Foco, estuda, pesquisa. Não deixa de fazer teu resumo de estudo. Assim que voltar às aulas presenciais, passarei carimbando, viu? Tá, 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 tá. Só quero dar carimbo bom. Carimbo ruim não, viu? Beijo.